dar início aqui à apresentação, tá? Também agradeço a banca, né, o professor Lucas e o professor Ibercley por ter aceitado contribuir com o nosso trabalho e também agradecer a cada um de vocês que estão assistindo. O título do nosso trabalho é Restrição de Fourier em Conjuntos de Salém, né, sob orientação do professor Marcelo Fernandes de Almeida. Aqui é mais ou menos como a apresentação irá ocorrer. Então, aqui está mais ou menos como a apresentação irá ocorrer. Eu vou começar com a introdução, falando sobre o problema de Restrição de Fourier na esfera e seguindo o problema de Restrição de Fourier de maneira um pouco mais geral. Em seguida, farei um esboço da demonstração dos teoremas de Restrição, que está em tomas de maneira mais geral. E finalizarei com algumas construções como aplicação. Toda função em L1 tem transformada de Fourier contínua. Em particular, a gente pode restringir a mesma a qualquer subconjunto do Rn. Todavia, se você tem uma função em Lp com p entre 1 e 2, o máximo que sabemos é que a transformada de Fourier dela está em Lp', onde Lp' é o expoente conjugado de p. Portanto, apenas sabemos o que ocorre com a mesma a menos de subconjuntos de medida nula. Por exemplo, se você considera esse hiperplano aqui, onde a última coordenada é nula, e considera um compacto contido nesse hiperplano, e ao escolher uma função de corte suportada em uma vizinhança desse compacto, definindo essa função f dessa forma, a gente tem que ela está em Lp, calculando a norma dela em Lp elevado a p, dá isto, que dá uma integral finita, e ao calcular a transformada de Fourier dela, você obtém essa expressão aqui. E ao você tomar que si nesse hiperplano, você tem que o numerador dessa fração aqui vai ficar 1, e vai aparecer uma integral que não é finita. Portanto, essa função em Lp, essa função está em Lp, e a transformada de Fourier dela, restrita a esse compacto contido nesse hiperplano, não é bem definida. Mas será que existe algum subconjunto do Rn com medida de Lebeg nula e alguma medida suportada nesse conjunto que faça dar sentido à restrição da transformada de Fourier de uma função em Lp a esse subconjunto de medida nula? O Elias Stein percebeu que se esse conjunto for, por exemplo, uma superfície regular compacta, essa pergunta faz todo sentido, tá? Toda superfície regular, ela localmente, ela tem uma medida que é induzida pela sua primeira forma fundamental, e essa medida, ela é dada por essa integral aqui, ó. E, de maneira mais geral, você pode definir essa medida de superfície utilizando partição da unidade para toda superfície, tá? No caso dela ser compacta. Então, seja Sn-1 e σn-1, Sn-1 a esfera, tá? E σn-1 as for medida intrínseca, e considera esse operador aqui. E suponha que existe um par P e Q que toque e faça essa desigualdade aqui ser verdadeira para toda F na classe de Schwartz, né? Sabemos que a classe de Schwartz, ela é densa em Lp, para P maior igual que 1. Então, supondo que existe um P e Q que faça essa estimativa ser verdadeira, então, qualquer função na classe de Schwartz que você escolha, você vai ter que essa restrição aqui, ela é uma função genuína desse espaço de medida, ou seja, ela é definida σn-1 quase toda parte, tá? E para denotar essa desigualdade 2, a gente utiliza essa notação aqui, tá? E chamamos essa desigualdade 2 de estimativa de restrição. Uma pergunta, será que realmente existem um par P e Q que faça essa estimativa de restrição ser verdadeira? Para poder responder essa pergunta, eu vou chegar em uma estimativa que é equivalente à mesma, tá? Com o cálculo, dá para chegar nessa seguinte igualdade aqui. Colocamos com mais detalhes na dissertação essa conta. Essa igualdade aqui, ela nos motiva a definir esse operador aqui, que nós chamaremos de operador de extensão. Hoje, definido dessa forma, a gente tem o seguinte par de dualidade, tá? Utilizaremos essa notação aqui, R estrela, sn-1rs, para denotar a existência de um par RS que faça essa estimativa aqui ser verdadeira, tá? E chamamos essa estimativa de estimativa de extensão. Será que existe um par RS que faça essa estimativa de extensão ser equivalente a estimativa de restrição PQ? A resposta é sim, tá? Utilizando de maneira mais geral, você tira na superfície e colocando um conjunto compacto e você tira a medida de superfície na esfera, por exemplo, e coloca uma medida suportada nesse compacto, por dualidade a gente tem essa equivalência aqui, tá? E quando o Q é igual a 2, ambas estimativas são equivalentes a essa outra estimativa aqui, tá? Esse é o chamado método PT estrela, que eu usarei bastante no decorrer da apresentação. Então, já sabemos dessa equivalência entre estimativa de restrição e estimativa de extensão, mas será que realmente existe um par P e Q que faça essa estimativa de extensão ser verdadeira? Ó, fazendo algumas contas, né? Eu coloquei com mais detalhes na dissertação, a gente tem a cara da transformada de Fourier da medida de superfície na esfera, tá? Onde esse JN-2 sobre 2 é uma função de Bessel. Utilizando essa expressão que a transformada de Fourier tem, da medida da esfera, a gente consegue concluir, também coloquei com mais detalhes na dissertação, que a transformada de Fourier dessa medida possui esse decaimento. E, utilizando coordenadas polares, a gente consegue concluir que a mesma, ela está em LQ para todo Q maior que 2N sobre N-1. Além disso, trabalhando um pouco mais com essas funções diversas, dá para concluir também que essa transformada de Fourier, ela nunca está nesse L2N sobre N-1, tá? Também colocamos essa conta na dissertação. Em geral, dado uma medida nesse espaço aqui, que é o espaço das medidas com suporte compacto, a gente tem que, se você, essa estimativa de extensão, ela é verdadeira, então, essa outra estimativa de extensão também é verdadeira, tá? Para todo Ptl maior que P e Qtl maior do que Q. Com isso em mente, para que essa estimativa aqui seja verdadeira para a função igual a 1, identificamente igual a 1, devemos impor que o Q deve ser maior do que 2N sobre N-1. Então, temos uma condição necessária para uma estimativa de extensão na esfera ser verdadeira. Mas será que existem outras condições necessárias? A resposta é sim, e para chegar nessa outra condição, a gente vai usar o chamado exemplo de Knapp, que basicamente, ele garante a existência de uma, ele considera uma certa porção da esfera, que eu estou chamando aqui de CΔ, e tomando a função característica desse CΔ, essa medida aqui, a transformada de Fourier dessa medida, satisfaz essa desigualdade para todo o que se nesse retângulo aqui, tá? Está aqui a figura que representa esse exemplo, né? Além disso, esse conjunto CΔ possui essa propriedade aqui, que se você aplica a medida de superfície na esfera nesse CΔ, ele fica maior e menor a menos de constantes do que Δ elevado a N-1. E aqui eu abro um parênteses para dizer que esse exemplo de Knapp está usando profundamente a estrutura suave que a esfera possui. De que forma? Pois essa medida de superfície aqui, ela depende da primeira forma fundamental da esfera. E a primeira forma fundamental da esfera depende de uma parametrização que a mesma é de classe C1. Então a estrutura suave aqui da esfera é fundamental para esse exemplo de Knapp, tá? Então, vamos ver esse coroário 1 aqui, que basicamente diz o seguinte, ó. Se você toma a função do exemplo de Knapp, a norma LP dela fica menor do que essa constante e a norma LQ da transformada de Fourier dessa medida fica maior do que essa outra constante, tá? Vamos ver aqui a ideia da demonstração desse fato. Abrindo aqui a norma LP dessa função FΔ, por definição é isso. E, como FΔ é uma função característica, no fim das contas vai restar apenas a medida na esfera aplicada nesse conjunto CΔ, que, por sua vez, fica menor do que essa constante elevada a π. Então já provamos um lado. Por outro lado, a gente sabe que a transformada de Fourier dessa medida fica menor do que essa constante, né? A proposição anterior é tudo que se... Abrindo a norma LQ da transformada de Fourier dessa medida, a definição é isso, tá? A norma LQ do tamanho maior do que a norma LQ retângua, e essa função nesse retângua, a gente sabe que a pessoa fica menor do que essa constante, e o que sobra, na medida das contas, é a medida de beberprascafeira de retângua. A medida de beberprascafeira de retângua, retângua, o que foi o que foi o que foi o que foi a linda, e a medida de uma citação foi a linda... No final da demonstração desse resultado. A conclusão é a seguinte, essa estimativa de extensão, para que ela seja válida para a função do exemplo de Knaut, a gente precisa impor que isso seja verdadeiro. Por outro lado, esses termos que eu coloquei em azul também precisam ser verdadeiros, ou seja, você precisa que esse termo seja menor ou igual do que esse termo, que é a menos de constante. Portanto, dividindo os dois lados da desigualdade por esse termo, você chega nessa estimativa aqui para delta pequeno. Quando você faz delta tender a zero, se o expoente aqui for negativo, você tem que esse limite explode. E isso não é do nosso interesse. Portanto, a gente precisa impor que o expoente do delta seja não negativo. E com isso a gente ganha mais uma condição necessária. Então, o que é a conjectura da restrição na esfera? Basicamente, a conjectura da restrição na esfera pergunta se essa estimativa de extensão continua válida, se ela é válida, sob essas condições necessárias. Em outras palavras, essas condições necessárias também são suficientes? Então, isso é um problema em aberto da análise harmônica, tá? Para n maior ou igual que 3, né? Essa estimativa de extensão aqui, dessa conjectura, a gente já viu que ela é equivalente a essa outra estimativa aqui, tá? Então, você desenvolve esses termos aqui, você consegue chegar nesses parâmetros equivalentes aqui, ó. E com isso a gente enuncia aqui a conjectura da restrição na esfera, que é basicamente a conjectura equivalente à conjectura da extensão, tá? Basicamente, pergunta se essa estimativa de restrição é válida sob essas condições necessárias aqui, quando n maior ou igual que 3, tá? Essa conjectura, ela já foi completamente provada no caso em que o n é igual a 2, tá? Foi provado pelo Zygmunt em 1974 para a esfera, tá? Todavia, o Carlson e o C. Jollin, na mesma época, no seu artigo sobre integras oscilatórias, as ferramentas desenvolvidas por eles também foram usadas mais tarde para provar a mesma conjectura no plano, para qualquer curva regular, compacta, com curvatura gaussiana não nua, tá? Então, eu coloquei aqui a prova da, o teorema 1, que é a conjectura da restrição no plano, que foi totalmente provada aqui, tá? Tá aqui os parâmetros com n igual a 2. Continuando, então, para n igual a 2, a conjectura é totalmente provada. E para n maior ou igual que 3, problema em aberto. Mas será que existe algum resultado parcial para n maior ou igual que 3? A resposta é sim. E o primeiro deles foi o teorema de Stein-Thomas, que nos diz o seguinte, ó. Essa estimativa de restrição é válida quando o Q é igual a 2. Ou seja, ele dá uma resposta para a conjectura da restrição quando o Q é igual a 2. Esse teorema, ele foi provado, a versão sem o endpoint pelo Thomas, tá? E a versão, o endpoint, né? Que é esse ponto aqui, foi provado pelo Stein, né? Utilizando técnicas de interpolação complexa. Os elementos fundamentais para essa demonstração viram em torno desse decaimento aqui, que eu vou chamar de decaimento dimensional, e desse decaimento aqui, que é o decaimento de Fourier, tá? Já comentei da veracidade desse decaimento, e aqui nós temos o decaimento dimensional, que nada mais é do que a medida da esfera aplicada em bolas de qualquer centro e qualquer raio. Mas será que a gente pode falar de problemas de restrição com outras superfícies que não seja a esfera? A resposta é sim, pois qualquer superfície regular compacta com curvatura gaussiana não nula se comporta essencialmente como a esfera, no sentido de que a transformada de Fourier de uma superfície regular compacta com curvatura gaussiana não nula, e segundo a forma fundamental positiva, tem esse decaimento aqui, ó, envolvendo o número de curvaturas principais, tá? E com esse decaimento você pode fazer as mesmas perguntas que você fez para a esfera, por exemplo, e assim conjecturar também a mesma coisa para outras superfícies, tá? Só que o objetivo desse trabalho é não focar em superfícies, mas focar no seguinte questionamento. Uma vez que o teorema de Stein-Thomas gira em torno desses dois decaimentos, será que se eu coloco um outro conjunto e uma outra medida suportada nesse conjunto que satisfaça essas duas condições, será que a gente tem ainda uma estimativa de restrição sendo verdadeira? E a resposta é sim, foi dada pelo Mocker-Rapt e pelo Mitzis em 2000 e 2002, eles provaram de maneira independente esse teorema aqui, ó, que basicamente diz o seguinte, se você toma α e β nesses ranges e pega uma medida nesse espaço aqui, nas medidas com suporte compacto, satisfazendo isto, e se essa medida satisfaz esse decaimento dimensional, esse decaimento de Fourier, então você tem essa estimativa de restrição com o Q igual a 2, tá? Onde o P, ele varia entre 1 e esse endpoint aqui. E esse teorema, ele generaliza o teorema de Stein-Thomas, pois se você toma aqui α e β igual a n menos 1, então você ganha o endpoint do teorema de Stein-Thomas. Um parêntese aqui, esse resultado, ele não engloba o endpoint, tá? E aqui eu aproveito para fazer um parêntese e dizer para a banca que na versão que nós entregamos, nós não colocamos a prova do endpoint, tá? Por questões de tempo, mas depois que nós entregamos, né? E aí o professor Marcelo, a gente colocou a prova da dissertação do endpoint que foi feita pelo Bach e pelo SIG. Então, logo lá na frente eu vou fazer a ideia da demonstração desse resultado. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vamos explorar esse decaimento dimensional e esse decaimento de Fourier, tá? Vamos explorar primeiramente o decaimento dimensional. Ó, então, para isso eu preciso falar de medida de Hausdorff de um conjunto. Então, o que é a medida de Hausdorff de um conjunto? Basicamente, se você pega um subconjunto do RN e considera uma cobertura desse subconjunto, cujos diâmetros dessas coberturas é menor ou igual que Δ, tá? Em seguida, você faz, pega todos esses diâmetros, eleva a S e soma todos eles e pega o ínfimo dessas somas. O que acontece é que se você diminui os diâmetros dessas coberturas, esses ínfimos vão formar uma sequência crescente e o limite dessa sequência crescente a gente batiza de medida de Hausdorff do conjunto A. As medidas de Hausdorff, elas têm a seguinte propriedade, ó. Se você tem que a medida de Hausdorff de dimensão S é finita, então, HT de A é igual a zero, sempre que o T é maior do que esse S. E com isso você pode se perguntar, mas qual é o menor R que faz HR de A ser zero? Esse menor R, entre aspas, é o que a gente chama de dimensão de Hausdorff do conjunto A, que por definição é isso daqui, tá? E tomando a contrapositiva desse resultado em amarelo, a gente consegue concluir também que o ínfimo, esse ínfimo é igual a esse supremo aqui. A dimensão de Hausdorff, ela generaliza a ideia de dimensão da seguinte forma. Por exemplo, a dimensão de Hausdorff do Rn é igual a n. A dimensão de Hausdorff, e ela permite você dar sentido à noção de dimensão, por exemplo, não inteira, como veremos, por exemplo, no conjunto de canto. Ele tem uma dimensão que é menor que um e maior que zero, tá? Ó, é uma tarefa bastante complicada saber quando é que a medida de Hausdorff de um compacto, a medida de Hausdorff de dimensão S, é estritamente positiva, tá? Isso não é uma tarefa simples. Mas, com esse resultado aqui do Frostman, ele dá condições necessárias e suficientes para que a medida de Hausdorff de dimensão S de um compacto seja maior ou igual que zero, estritamente maior que zero, bastando apenas você encontrar uma medida suportada nesse compacto que tem esse decaimento dimensional. Além disso, em Rn, essa condição aqui, a Hs de K maior que zero, implica que a dimensão de Hausdorff desse compacto é exatamente igual a S, tá? Em Rn, isso é válido. Conclusão, a hipótese do decaimento dimensional do teorema de Mockenhaupt-Mittsys implica que o α é a dimensão de Hausdorff do suporte da medida. Então, vamos agora explorar o decaimento de Fourier, tá? Para isso, eu preciso definir aqui a S energia de uma medida, tá? Então, dada uma medida nesse espaço, a S energia dela é definida como sendo essa integral aqui da convolução dessa função aqui, que é o núcleo de Riggs, tá? Que, por definição, é isso aqui. Com X não nulo. É essa convolução, tá? E também, fazendo algumas contas bastante técnicas, por sinal, a gente tem essa igualdade, que essa integral aqui, ela é igual a essa outra integral aqui, envolvendo a transformada de Fourier da medida Mi. Colocamos também na dissertação essa conta aqui com mais detalhes. Então, temos também a seguinte proposição, ó. Se você encontra um S e uma medida que satisfaça esse decaimento de Fourier, então, essa T energia aqui fica finita para todo T menor do que esse S. Em outras palavras, se você encontra um S e uma medida satisfazendo esse decaimento de Fourier, então, o intervalo de zero até esse S fica contido nesse intervalo aqui, ó. Nesse conjunto aqui, tá? Em outras palavras, também dá para mostrar, né? Colocamos na dissertação, que o supremo desse conjunto, ele coincide com a dimensão de Hausdorff do suporte da medida. Ou seja, a dimensão de Hausdorff do suporte da medida Mi é maior do que esse S, é maior do que todo S tal que existe uma medida satisfazendo isso. Ou seja, a dimensão de Hausdorff do suporte da medida está sendo cota superior de um certo conjunto, conjunto de todos os S tais que existe uma medida satisfazendo isso. Então, ela é maior do que o supremo desse conjunto. E esse supremo que eu coloquei aqui é o que a gente batiza de dimensão de Fourier do suporte da medida, tá? E, então, coloquei aqui a dimensão de Fourier de um subconjunto do Rn é dado por este supremo aqui. E os conjuntos para os quais a dimensão de Fourier coincide com a dimensão de Hausdorff, a gente chama de conjuntos de Salen. O nome não vem ao acaso, pois o primeiro matemático que provou a existência de um conjunto com essa propriedade foi o Salen. Em 1951. O conjunto de Cantor, a gente vai ver uma ideia disso, ele não é um conjunto de Salen, pois a dimensão de Fourier do conjunto de Cantor é zero, tá? Mas é de Hausdorff não. A gente vai ver com mais detalhes. Toda superfície regular compacta com curvatura gaussiana não nula é um conjunto de Salen devido ao decaimento da transformada de Fourier que eu já comentei. Conclusão, a hipótese do decaimento de Fourier do teorema de Mocker-Hout-Mitts implica que o beta é menor do que a dimensão de Hausdorff do suporte da medida. Pergunta. Será que existe alguma outra medida que não seja as medidas de superfície que satisfaça as hipóteses do teorema de Mocker-Hout-Mitts? Já vimos que ele generaliza o teorema de Stein-Thomas, mas será que existe uma medida suportada em um conjunto que não seja suave, por exemplo? Um conjunto que seja parecido, por exemplo, com um conjunto de Cantor? E por isso que colocamos na nossa dissertação, vai responder esse questionamento, o resultado do Bloom, de 1996, que garante de fato a existência de um exemplo, de um conjunto com uma medida suportada nele que satisfaz as hipóteses do teorema de Mocker-Hout-Mitts. Também no final falarei sobre como foi que ele fez para provar esse resultado. Então agora a gente chega na segunda parte do trabalho, tá? Que é ver a ideia da demonstração do teorema de Mocker-Hout-Mitts. Então, para ver a demonstração desse resultado, a gente precisa falar sobre a partição da unidade de Liriot-Pali, que basicamente garante a existência de uma função de corte ser infinito, cuja série de Φ aplicado em 2 elevado a menos j vezes x, nos inteiros, é igual a 1, tá? A ideia da demonstração desse resultado é a seguinte, ó. Você considera a função de corte suportada na bola de centro 0 e raio 2, e que seja igual a 1 na bola de centro 0 e raio 1 fechada, tá? E a função procurada é dada a diferença aqui. Essa é a ideia da demonstração. Então coloquei aqui novamente o enunciado do teorema que a gente quer ver a ideia da demonstração, tá? Então, nós queremos mostrar que 16 é verdadeiro. Ó, note que aqui a gente tem uma estimativa de restrição com Q igual a 2. E nesse caso, essa estimativa equivale a essa outra estimativa aqui. Então, provar a estimativa que a gente quer equivale a mostrar 17. Então, como é que a gente mostra 17? Fazer o seguinte, ó. Defina, considera uma função, uma função mi j, cuja transformada de Fourier seja φj vezes a transformada de Fourier de mi, onde φj é a função da passão da unidade de Lirito-Pali, definida dessa forma, tá? Com algumas contas, a gente fez com mais detalhes na dissertação, essa mi j, ela tem essa cara aqui, ó. Onde πj é dada por isso. Então, definindo essa função, e em seguida definindo essa função k, dada pelo produto dessa função g vezes a transformada de Fourier de mi, onde g é dada por 1, menos a parte positiva da série da proposição do slide anterior, que em outras palavras é a parte negativa da série. Então, definindo dessa forma, e em seguida definindo esse operador aqui de convolução, e utilizando que a soma da partição da unidade de Lirito-Pali é igual a 1, a gente consegue decompor o operador TF dessa forma, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que a estimativa 19 e 20 seja verdadeira, tá? E depois a gente vê como é que prova essas duas expressões. Supondo que 19 e 20 é verdadeira, e em seguida tomando um p entre 1 e esse endpoint aqui, a gente tem que, definindo θ dessa forma, então a gente tem que 1 sobre p e 1 sobre p', satisfaz essas duas igualdades. Isso nos permite utilizar o teorema de intercolação de Historin para concluir que esse operador de convolução aqui, TJ, ele é limitado de LP para LP', tá? Somando essas duas estimativas aqui, a gente vai obter o seguinte, ó, essa série, ela é menor do que essa outra série aqui, vezes a norma LP de F. Seria bastante interessante se essa série fosse convergente, e que, no caso, ela vai ser, desde que a gente suponha que o p seja menor do que o endpoint da hipótese do teorema de Mach-Halb-Mittes. E aqui eu faço um parêntese para dizer o seguinte, ó, você não pode colocar aqui a igualdade, pois nesse caso você iria ter uma série divergente e essa técnica não vale, tá? Então aqui está a falha da técnica, por que ela não vale para o endpoint, né? É por isso que foi provado algum tempo depois. Então, supondo que o p é menor estrito que esse endpoint, a gente tem que essa série aqui é finita, tá? Então a gente já controlou uma parte da decomposição que a gente fez do operador t. Por outro lado, utilizando a desigualdade de Young e o fato de K ter suporte compacto para chegar nessa outra estimativa aqui. e com isso a gente limitou os dois termos da decomposição que a gente fez para o operador t. Ou seja, pela decomposição que fizemos em 18, concluímos 17, pois, passando a norma no operador t, aplicado em f, a gente chega nessas duas estimativas aqui, nessas duas somas, e ambas a gente acabou de limitar por uma constante vezes a norma de f em LP. Então, só nos resta argumentar a respeito de 19 e de 20, tá? Então, por brevidade, eu vou fazer aqui apenas o sketch de 19. O item 20, ele vem da seguinte maneira. Você pega o RN, faz uma certa decomposição para poder usar a hipótese do decaimento dimensional da medida, tá? Então, vamos ver aqui apenas 19, ó. A gente sabe também que o suporte dessa função mi, j, né, ela está contida nesse anel aqui. Além disso, colocando aqui a expressão da transformada de Fourier de mi, j, ela é igual a esse produto de funções aqui, tá? A transformada de Fourier da medida tem esse decaimento e essa função aqui, ela é C1 e tem suporte compacto. Logo, ela é Lipschitziana. Então, tomando o... Então, você olhando apenas para o suporte da função, que é onde importa, você tira que esse módulo dessa função fica menor do que uma constante vezes 2 elevada a menos j vezes beta sobre 2. tomando o supremo aqui em x, você tem que a norma L infinito dessa função fica menor do que esse termo, tá? Então, utilizando a desigualdade de Yang, novamente, você, para poder transformar essa convolução aqui em um produto de normas, você tem que ficar menor que essa norma L infinito vezes essa norma de F em L1 e essa aqui a gente acabou de limitar por essa constante aqui. Com isso, a gente finaliza a demonstração do teorema de Mocken-Hout-Mitts, né? E aí vem alguns comentários, ó. O teorema de Stein-Thomas, o range do teorema de Stein-Thomas, ele é ótimo. E para mostrar essa optimalidade, a gente utilizou fortemente o contra-exemplo de... o exemplo de Knapp, tá? Uma pergunta, será que o range do teorema de Mocken-Hout-Mitts também é ótimo? Então, isso só foi provado em 2013, pelo Rambroke e pela Laba, que mostrou que, de fato, o range do teorema de Mocken-Hout-Mitts, ele é ótimo, tá? Porém, nós, no nosso trabalho, não deu tempo de a gente ver essa demonstração, né? Não colocamos, tá? Mas quem provou foi o Rambroke e a Laba. E a dificuldade de mostrar esse resultado deles é porque você precisaria de uma versão do exemplo de Knapp bastante geral, tá? Em um contexto onde o suporte das medidas pode ser qualquer conjunto fractal, por exemplo. Então, é bastante delicada essa questão. E, como eu já comentei, o endpoint, né, foi provado pelo Bach e pelo SIGA, que é o que a gente vai... que é o que eu vou falar um pouco agora. Então, para falar da técnica utilizada pelo Bach e pelo SIGA, eu preciso definir espaços de Lorentz. Ó. O que é um espaço de Lorentz? Vamos começar aqui a definição dele. Considere um espaço de medida e uma função mensurável complexa. Definimos a função distribuição de F aplicada em alfa como sendo a medida desse conjunto. e o rearranjo decrescente da função F é definida como sendo essa F asterisco aqui, definida como esse ínfimo. O espaço de Lorentz de índices PQ é definido como sendo esse conjunto das funções iguais em Mi quase toda a parte, tais que essa norma aqui é finita, tá? Onde essa norma é definida por essas duas sentenças aqui. O espaço de Lorentz eles generalizam os espaços LP da seguinte forma. Se você toma o Q igual a P você tem que o espaço LPP é igual ao espaço LP, tá? Agora a gente precisa falar sobre espaços de interpolação. O que é um espaço de interpolação? O contexto dos espaços de interpolação é bastante geral, tá? em um contexto por exemplo envolvendo teoria das categorias por exemplo. Só que aqui a gente colocou de maneira bem simplificada para poder chegar no nosso objetivo. Então, mais ou menos assim. Considere dois espaços normados um teta entre zero infinito e um Q entre zero infinito. E considere esse funcional aqui. Em seguida para cada T fixo considere essa função dada por esse ínfimo aplicado em a você tomando uma na soma de a zero mais a um você decompõe ele como sendo a zero mais a um e considera esse ínfimo aqui. O espaço de interpolação entre a zero e a um a gente define como sendo todos os pontos da soma de a zero mais a um tais que esse funcional aplicado nessa função Q K é finito. Além disso esse espaço aqui ele é munido dessa essa norma aqui. E com isso a gente enuncia o resultado que foi utilizado pelo pelo Bach que é o seguinte os espaços de Lorentz com índices PQ eles são espaços de interpolação dados dessa forma aqui onde o P0 está aqui e o P1 está aqui e esse Q0 e esse Q1 eles ficam bastante livres aqui. Você pode escolher eles à vontade nesse intervalo que vai dar sempre o mesmo espaço de Lorentz O Bach e o SIG para provar o resultado eles utilizaram o chamado método de interpolação de Burguen que é que eu coloquei aqui o enunciado dele. Ele diz o seguinte se você tem uma família de operadores definidos de A0 mais A1 chegando em B0 mais B1 satisfazendo essas duas estimativas dessa forma onde você tem aqui B0 positivo e B1 positivo então definido θ dessa forma então o operador soma como um todo não precisa você se preocupar com o operador TJ de maneira particular você já conclui que ele é limitado de maneira a soma como um todo limitado desse espaço de interpolação chegando nesse espaço de interpolação aqui tá e já vimos que espaço de Lorentz são espaços de interpolação então o objetivo é usar esse resultado para espaço de Lorentz que foi o que eu coloquei nesse corolário aqui basicamente se você tem uma família de operadores TJ saindo dessa soma desses dois espaços de Lorentz chegando na soma desses dois espaços de Lorentz e definindo o β dessa forma e tomando um P e um R satisfazendo essas igualdades então o operador soma satisfaz essa estimativa aqui detalhe aqui aparece infinito e 1 é assim que o método funciona então coloquei aqui o enunciado do o enunciado do Bach e do SIGA que nada mais é do que o mesmo enunciado do teorema de Mockenhardt-Mitz porém eu coloquei aqui o end point a mesma coisa só que eu coloquei o end point então vamos ver aqui a ideia da demonstração deles para provar esse resultado é suficiente provar essa estimativa 28 aqui pois essa estimativa aqui ela é menor do que F L L P C P C pois o P C ele é menor do que 2 isso aqui é uma propriedade de espaço de Lorentz então usando essa propriedade de espaço de Lorentz é suficiente provar 28 então como é que a gente prova 28 como foi que eles fizeram pelo método T T estrela a gente sabe que essa estimativa é menor do que essa daqui tá e utilizando uma versão da da desigualdade de holder para espaço de Lorentz você tem que essa norma L1 é menor do que esse produto de normas aqui tá onde aqui eu tenho PC linha expoente conjugado de PC e 2 expoente conjugado de 2 então para poder provar 28 a gente precisa controlar esse termo aqui o que a gente faz para controlar ele se a gente conseguir provar 29 então substitui se a gente conseguir provar 29 a gente consegue concluir 28 veja se você substitui esse termo sendo maior que isso chega exatamente na estimativa 28 então é suficiente provar 29 a prova de 29 ela é consequência né esse que é o teorema do do PEP do BAC e do SIG que é o seguinte que foi que eles provaram definindo esse operador de convolução e selecionando escolhendo ρ e σ dessa forma então qualquer P entre ρ e σ traço e escolhendo Q definido dessa forma então para qualquer S entre 0 e infinito você tem essa estimativa aqui envolvendo o operador de convolução em particular tomando P igual a PC e Q igual a PC linha e tomando S igual a 2 obtemos a estimativa 29 então tudo gira em torno de mostrar 31 então vamos lá a prova 31 a ideia da prova ó com a conta né dá pra mostrar que sigma traço é igual a isto e ρ é igual a isso além disso também dá pra mostrar que ρ ele é menor de fato que sigma traço e portanto faz sentido na hipótese tomar um P entre ρ e sigma traço essas contas também colocamos com mais detalhes na dissertação então tomando θ dessa forma ele está entre 0 e 1 e 1 sob P ele satisfaz essa igualdade além disso se o Q está como na hipótese também concluímos que 1 sob Q satisfaz essa igualdade aqui que está em verde supondo que 32 e 33 são válidas ó a gente pode utilizar esse teorema de interpolação aqui chamado teorema de interpolação de Martinkowski para concluir que o operador TF ele é limitado de L de espaço de Lorentz PS no espaço de Lorentz Q S então pelo utilizando esse teorema de interpolação de Martinkowski por meio daquelas duas estimativas 32 e 33 a gente consegue concluir 31 então como é que a gente faz para provar 32 e 33 seguinte a estimativa 33 ela segue de 32 por dualidade em espaço de Lorentz então vou fazer aqui o sketch da prova apenas de 32 definindo esse operador de convolução da mesma forma que foi definida definido no teorema de Mocken Raupp-Mitz a gente já provou que essas duas estimativas aqui são verdadeiras então uma vez que essas duas estimativas são verdadeiras definindo beta 0 e beta 1 dessa forma e ômega assim a gente pode utilizar o teorema de interpolação de Borguen pois 1 sobre PC e 1 sobre PC satisfez essas igualdades para concluir que o operador de convolução é limitado de LPC1 chegando em LPC infinito fazendo aqui as substituições de ômega dessa forma chegamos nisso por outro lado utilizando o método TT estrela e a desigualdade de Holder para espaço de Lorentz a gente chega aqui a norma L2 da transformação de Fourier de F ao quadrado é menor do que isso aqui e acabamos de limitar esse termo aqui então substituindo aqui esse termo a gente chega nessa estimativa 36 por outro lado a gente já mostrou essa estimativa aqui 37 ela já foi mostrada na demonstração do teorema de Mockenhal Mitzes 10 minutos Tiago certo por outro lado a estimativa 36 ela pode ser usada para limitar essa estimativa aqui em L2 dessa forma também colocamos com mais detalhes na dissertação então isso nos permite utilizar novamente o argumento de Borgain em 37 e 38 para chegar nessa estimativa aqui substituindo aqui os parâmetros de lambda e de teta a gente consegue concluir a demonstração do teorema então é isso então vamos agora para a parte final do trabalho que são as construções tá começar aqui falando brevemente do conjunto de canto o que é conjunto de canto basicamente você pega o intervalo 01 particiona ele em três pedaços desconsidera o o o intervalo central os que sobram você particiona novamente em três partes desconsidera e assim sucessivamente o conjunto de canto ele é a interseção dessas uniões de todos esses intervalos dessas etapas mas o conjunto de canto ele pode ser construído de maneira mais geral da seguinte forma você considera por exemplo o intervalo xx mais beta considera d nesse range alfa 1 e alfa 2 em 0,1 sendo alfa 1 é menor que alfa 2 e considera esses intervalos aqui a gente chama eles de intervalos visíveis tá você escolhe eles de modo que eles estejam contidos no intervalo i e os demais a gente chama de invisíveis e a gente desconsidera então como é que a gente constrói o conjunto de canto usando essa partição conjunto de canto generalizado consideramos o intervalo 0,1 e aplicamos essa partição aqui ó com alfa 1 igual a 0 e alfa 2 igual a 1 menos d isso vai fazer isso vai gerar dois intervalos de comprimento d tá aqui os intervalos aplicando novamente a mesma partição em cada um dos intervalos que sobram você vai obter 2 ao quadrado intervalos de comprimento d ao quadrado tá aqui eles depois de k procedimentos você obtém 2 elevado a k intervalos de comprimento d elevado a k o conjunto de canto de escala d é definido como usual você intersecta a união de cada dos intervalos da etapa k os extremos esquerdos os pontos dos extremos esquerdos dos intervalos da construção do conjunto de canto eles podem ser escritos dessa forma aqui ó fazendo você variar o yj entre 0 e 1 isso aqui fica tranquilo de ver quando você faz k igual a 2 por exemplo e os pontos do extremo direito é basicamente você pega o ay e soma d elevado a k lembra que o comprimento deles é d elevado a k então os pontos do conjunto de canto cd vai ser o limite dessa série aqui ó e como você tem que os pontos extremos esquerdo e direito possuem uma dessas duas formas então o conjunto de canto vai ser uma dessas duas formas porém esse termo aqui ele tende a 0 portanto podemos escrever de maneira mais palpável o conjunto de canto assim o que a gente quer? a gente quer concluir que a dimensão de Hausdorff do conjunto de canto ela vale log de 2 sobre log de 1 sobre d como é que a gente faz isso? a gente precisa definir uma medida suportada num conjunto de canto para isso definindo essa medida aqui dada pela soma de medidas de Dirac aplicado nos extremos esquerdos dos intervalos da etapa k a gente consegue concluir a existência de uma medida que é o limite fraco dessa sequência no k tá essa sequência no k ela tem essa estabilidade essa estabilidade também é transferida para o limite fraco tá e com isso a gente consegue concluir o seguinte ó essa medida mi d ela aplicada em um intervalo i kj retorna o diâmetro do intervalo i kj elevado a r desde que você tome o r igual log de 2 sobre log de 1 sobre d exatamente o candidato à dimensão de Hausdorff e para finalizar basta ver o seguinte que essa essa medida quando você toma um intervalo contido em 0,1 de modo que ele intersecte o conjunto de canto cd acontece o seguinte ó como ele intersecta o conjunto de canto cd no intervalo j arbitrário que acontece o seguinte no máximo em algum momento de alguma etapa de alguma interação algum intervalo vai estar contido nesse intervalo j seja m o menor desse a primeira iteração que faz isso acontecer quando isso acontece no máximo quatro intervalos dessa iteração m vai poder intersectar o intervalo j pois se ele intersectasse por exemplo um quinto você ia ter que dois desses iriam estar contidos em um anterior e seria contrariar a minimalidade de m com isso em mente então você tem que o conjunto de canto intersectado com j vai estar contido na união desses quatro intervalos e com isso a gente consegue concluir que essa medida mi d fica menor que quatro vezes o diâmetro de j elevado a s e com isso a gente utiliza o emã de Frostman para concluir isso e essa e essa desigualdade implica que sd é a dimensão de house do conjunto de canto cd ó a como é que calcula a transformada de Fourier dessa medida mi d ó calculando a transformada é possível calcular a transformada de Fourier da medida no k e ela tem essa cara tá tomando também colocamos na dissertação com mais detalhes e tomando o limite quando k tem d infinito a gente chega nessa expressão aqui da transformada de Fourier da medida mi d por exemplo tomando d igual a um terço e u igual a 3 elevado a k a gente tem que o módulo da transformada de Fourier de mi um terço tem essa cara tá também podemos expandir um pouco esse produtório e chegar nisso esse termo aqui ele é um produto de termos que está convergindo pra 1 e aqui você tem um produto de termos que fica oscilando tá então isso aqui não decai a 0 no infinito é um indício de que o conjunto de canto C um terço não é um conjunto de salem 5 minutos Tiago certo em geral o conjunto de canto C dele não é um conjunto de salem então o que foi que o Bloom fez? ele fez o seguinte ele basicamente pegou o conjunto de canto ele pegou o conjunto de canto e randomizou ele ou seja ele fez uma espécie de construção de conjunto de canto de maneira geral tá que é como como eu tenho aqui que foi o salem que fez ele pegou uma construção geral do salem que é basicamente assim você considera um intervalo 0,1 e faz várias faz várias partições parecidas com o que a gente fez com o conjunto de canto o que muda é em cada etapa você pode mudar a quantidade de intervalos e mudar também os comprimentos isso gera um conjunto mais geral tá foi assim que ele fez vou adiantar aqui tá então vamos ver como foi que o Bloom fez ele fez o seguinte ele considerou um eta dessa forma de modo que ele esteja nesse range e isso permitiu com que esses intervalos dessa forma aqui ficassem de maneira sequencial e isso permitiu escolher o xnj em cada um deles tá tudo isso utilizando a construção geral do salem e escolhendo esses intervalos esses xnj que pode ser de maneira bastante aleatória o que que ele fez ele fez exatamente a construção que eu comentei com essas partições aqui ó variando n igual a 2 n igual a 3 n igual a 4 n igual a 5 basicamente seguindo essa tabela aqui ó ela aplica essa partição em E1 no intervalo 0,1 gera intervalos de comprimento θ2 aplica essa partição aqui nos intervalos que sobram e por aí vai na etapa n ele obtém intervalos de comprimento θ2 vezes θ3 vezes θn basicamente basicamente o conjunto que ele construiu ele tem essa cara aqui ó pega o intervalo 0,1 considera 2 desses dois você considera 3 desses 3 em cada um deles você considera 4 tá o que acontece é o seguinte na etapa n ele obteve n fatorial intervalos e esses intervalos ele tem essa cara aqui ó de maneira indutiva a gente chega nessa expressão aqui e o comprimento desse intervalo aqui da etapa n é dado por isto tá essencialmente e com isso ele pega cada um desses intervalos dessa etapa e intersecta e eu coloquei aqui essa intersecção chamei de cx onde x é exatamente a dependência dos xnj que foram escolhidos então motivados pela medida do conjunto de Cantor a gente pode definir uma medida bastante parecida para suportar uma sequência de medidas bastante parecidas com o que a gente fez no conjunto de Cantor dessa forma aqui ó dada por medidas de Dirac aplicado nos extremos esquerdos dos intervalos da etapa n e utilizando essa propriedade aqui a gente chega que essa medida pode ser dada por esse por essa convulsão de n termos aqui tá essa essencialmente como fizemos para a medida mi d a gente pode concluir que a medida mi x também tem esse comportamento tá essencialmente é o mesmo a gente também colocou com mais detalhes na dissertação ou seja a dimensão de Ralph de cx é exatamente alfa tá por esse decaimento e a transformada de Fourier de Nucá tem essa cara tomando o limite quando o n tem definido a gente chega na expressão da transformada de Fourier de mi x tá então como foi que ele fez para mostrar que cx é um conjunto de salen ele precisa mostrar que essa medida mi x tem um bom decaimento o que foi que ele fez ele pegou aqueles x nj considerou eles de maneira independentes tá de modo que associando cada x nj a essa função característica ele criou variáveis aleatórias tá e escolhendo os x nj de maneira que eles fossem linearmente independentes ele provou que aquelas variáveis aleatórias são também independentes e com isso ele utilizou teoria de probabilidade para mostrar o seguinte ó que a transformada de Fourier de mi x tem esse decaimento em média tá envolvendo aqui a esperança dessa função aqui e esse decaimento em média ele também ele implica nesse decaimento aqui com n nos inteiros tá e utilizando esse resultado aqui do carran dá para concluir que esse decaimento nos inteiros se resume ao decaimento pontual e com isso ele chega ele chegou né nesse decaimento aqui com m arbitrário tomando m tendendo a infinito você chega aqui que alfa ele é menor igual que a dimensão de Fourier de cx mas alfa é a dimensão de Hausdorff de cx ou seja a dimensão de Hausdorff de Fourier são iguais e foi assim que ele fez tá aqui tá as referências que eu citei no decorrer da apresentação não foram só essas tiveram muitas outras né essas foram que eu citei e com isso eu finalizo aqui a apresentação tá obrigado a todos aí por tudo aí e finalizo isso aí pessoal vamos agradecer aí o Thiago o o o o o Obrigado.